Almo angustiada Espírito abatido Tristeza no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você E aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Não mudou A CIDADE NO BRASIL Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Deixa pensar Que vai ficar Como está Eu vou chegar Depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar então Me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta A tempestade não vence essa luta Não se surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos reumar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupa 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 A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te ensinar Deixa 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 Ele te ensinar E seantar Eu te ensinar E me esconder 瞧 E me esconder Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Imagina um homem muito rico e importante Cheio de autoridade e nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que Ele tanto amou E Ele ouviu falar de um certo Nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando Ordenando Se levanta Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida Chegou A vida Chegou Abraço Teu milagre A morte Foi embora Jesus está na casa O choro Acabou A vida Chegou A vida Chegou Abraço Teu milagre A morte Foi embora Jesus está na casa O choro Acabou E ele ouviu falar De um certo nazareno Que fazia o que o homem Não podia fazer A esperança A esperança Acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha Acabou De falecer E Jesus Falou Você só Precisa Crer Jesus A menina A menina A menina A menina retornou A vida A vida Chegou A vida Chegou Abraço Teu milagre A morte Foi embora Jesus está na casa O choro Acabou A vida Chegou A vida Chegou Abraço Teu milagre A morte Foi embora Jesus está na casa O choro Acabou Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Abraça o teu milagre aí Milagre Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que ia estar contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te informei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar A matéria-prima que eu te informei Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Mas eu te dou uma notícia 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 Tô segurando Tô segurando Tô acalmando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Eu te dou uma notícia Tô chia E eu te dou uma notícia Um cem salão Que good Tô E o resto é treta Eu te dou uma nota E vai pra newer A gente Lustigo E o resto é algo Rê Que Pode, pode que eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Pode, pode que eu vou cuidar. A velha amizade foi eu quem tirei o relacionamento que você perdeu. Doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder. É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a tua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar. Tudo aquilo que não entendeu. Foi eu, fui eu. Foi livramento. Fui eu te guardando. Eu sei que sofreu. Não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento. Você só sofreu. Você só sofreu agora. Eu não compliquei. Nunca errei. Amanhã de tudo. Amanhã de Deus te – cara. É, mas o que, pergunta,emente tem um desactly. Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história 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 Amém. Amém. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado, quem sabe a minha história pode ser igual a sua, e se você está nesse deserto, a culpa não é sua, palavras te lançaram pra tentar me derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar, não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, confirma, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Quem me vê sorri não sabe o quanto eu chorei, quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei, Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado, até quem me amava me deixou sozinho, jogado, quem sabe a minha história pode ser igual a sua, E se você está nesse deserto, a culpa não é sua, palavras te lançaram pra tentar te derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar, não vai passar de hoje, Existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história, Não vai passar de hoje, não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, confirma, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, Não vai passar de hoje, não vai passar de hoje, não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, Porque ainda vão ouvir falar da tua história, Não existe acaso coincidência, não vai passar de hoje, 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 No meu jeito de agir, nem a folha de uma árvore poderá sequer cair, sem minha permissão, tudo está em minhas mãos, Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Sou o teu Deus Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não, não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos E até mesmo que eu tenha gostado Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou famar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Amém. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima, minha rota ele vê. Me altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não é e do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo. Há quem nada lhe resiste, pois é eu. Sim, o dono desse mar também é o teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota ele vê. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria. Deus está escrevendo a sua história. A calmaria. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória. Você vai ver. Você vai ver. Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você. Dá glória, glória. A calmaria. Preocupa não. Toda a tristeza que tem no seu coração. Dará lugar a alegria que te espera. Persevera. E não vai parar. Que a ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura. Mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar. Vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória. Você vai ver. Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você. Dá glória, glória. Preocupa não. Toda a tristeza que tem no seu coração. Dará lugar a alegria que te espera. Persevera. Persevera. E não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história. Poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar. Que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história. Poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar. Que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Que tudo vai mudar. 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 Diz ele, o dia e a hora, ele está escrevendo. Diz ele, o dia e a hora, ele está escrevendo. Diz ele, o dia e a hora, ele está escrevendo. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim. É que eu não desisto de você, meu filho. Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se a polha em meus ombros não solta, nós vamos lutar. Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos, cantando o amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar. O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma ali O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e nunca mais Tô exausto e com medo Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Que me impulsiona Que me impulsiona Que me impulsiona Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possas suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possas suportar Cada deserto é mais um testemunho Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todo choro que foi derramado Vai lavar toda a dor do teu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel Porque chegou a hora A hora de contar o lindo testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Tchau Legenda Adriana Zanotto